Nunca vi vandios tocar violão Outra vez eu vim matar minha vontade Outra vez, voltei pra você, que saudade Outra vez, voltei pros seus braços de novo Voltei te pedindo socorro Por Deus eu te quero, eu te quero, eu te quero Outra vez, meu corpo eu entrego a você Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu quase morri de paixão Eu capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajude, você dominou Minha vida Sem você meu mundo Não dizer tem uma estrada perdida Por Deus eu te quero, eu te adoro Te amo demais Por Deus me ajude, eu preciso Encontrar minha paz Essa canção Essa canção é mais que mais Uma canção Quem dera fosse Uma declaração de amor Romântica Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão cautelosa Te amo Te amo Te amo Eteramente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Te amo 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 Jolana, Jolana, e eternamente Jolana Jolana, Jolana, e eternamente